Nossa, e isso é uma coisa que, mano, os empreendedores são muito, muito, muito arrogantes, muito arrogantes. O cara pode estar se fudendo, mas ele nunca vai pedir ajuda, nunca. Porque o cara tem vergonha pra caralho de demonstrar fraqueza. É uma coisa que eu aprendi, agora que eu, quando eu era moleque, eu era muito arrogante. Se eu me pegasse hoje moleque, eu ia me quebrar todo. Eu acho que eu sou o contrário, acho que eu devia ser um pouco mais arrogante, porque eu sou muito, tipo, transparente, muito de boa, assim, muito eu quero... Me diz aí, cara, fala aí que eu tô errando, tá ligado? Pode ser que eu esteja fazendo merda mesmo, pelo amor de Deus, me ajuda. Pô, o Ricardo é um que eu chamo, sei lá, toda semana, tá ligado? Pra trocar ideia, tem que até começar a pagar. Tá na hora, né? Tá pra cima a minha autoria. Aqui é o arroba o Guilherme Lippert e minha expectativa pra esse episódio é entender se eu devia ter sido um startupeiro, cara. Será que eu perdi o timing aqui? Será que dava? Não sei. Meu arroba é Ricardo Amidumins e a expectativa pra esse episódio de ter uma aula de empreendedorismo com um ex-executivo. Aqui é o arroba João Pedro e eu queria entender um pouco mais sobre o ecossistema atual de startups no Brasil. Boa, eu sou o arroba Fred Santoro e minha expectativa hoje, com certeza, é aprender com vocês como é que ganha dinheiro de verdade, que a V4 é um fenômeno. E passar um pouquinho, justamente, mais empatia, né, para os potenciais clientes aí da V4, que foi escutar, em contratar startups também e ajudá-las a crescer, que o propósito é muito bonito dos empreendedores, né? Eles se dedicam, né, às suas carreiras, às suas vidas pessoais a resolver o problema de uma forma mais eficiente, mais legal, mais barata e ajudem eles. Boa. Muito bom, bate a expectativa. Bora lá. Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente está aqui com um convidado excepcional, né? Olha o spoiler aí, a referência dos outros podcasts que acontecem aqui. Seja muito bem-vindo, Fred. Muito obrigado, é um prazer, é uma honra mesmo estar aqui com esses cérebros diferenciados aí do mercado brasileiro. Boa, brabíssimo. Vou pedir para você falar um pouquinho mais perto, para a galera ouvir. E, bom, a gente está aqui também com mais dois belíssimos co-hosts aqui, Ricardo Domingues e JP. Sejam bem-vindos também, meus queridos. Valeu, meu caro. É nóis. E olha só, antes da gente começar, Fred, a gente ouviu um pouquinho da tua história e ouviu um pouco do que tu pode trazer para a gente conseguir buscar mais Roy aqui, e eu queria começar quase derrubando a caixa, mas te dando um presente, olha aí. Olha, amorão, hein? Opa, que maravilha, começou bem. Começamos bem, cara. No outro episódio a gente fez, agora eu vou contar para a galera que ouviu o episódio do Davi, a gente fez fake, porque eu esqueci de dar o presente, daí a gente fingiu, tá ligado? A plaquinha, ó. Comecei ganhando, velho. Quem está no YouTube, quem está no YouTube está vendo, ele levantando. Presentasso. O pessoal da Inox Line fez para a gente esse troféuzinho. Temos aí o Cientista do Marketing, que é o livro escrito pelo CEO da V4 dele. O CMS sabe tudo, né? Tem mais coisa aí. E um energético, você gosta? Com certeza, Low Kai Kai é o TV. Exatamente. Fazer aqui o mechã. Olha aí. E aqui a nossa imagem do Roy Hunters, está aqui, né? I am a Roy Hunters. E também lembrando do Atlas, porque a gente acredita que a V4 foi criada para isso, para honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. E a gente acredita que o empreendedor carrega o mundo nas costas. Com certeza. E, pô, seja uma startup, seja um negócio mais tradicional, aí a gente está lá na luta buscando fazer o mercado crescer e dar mais resultado para as pessoas, né? Esse é sempre o objetivo. Então, agora, falando mais rapidamente aqui sobre o pessoal da Ekaite. Está ali na tela os nossos belíssimos patrocinadores da vez. E se você tem aí algum projeto de marketing, se você talvez ainda é uma agência, não mudou esse conceito antiquado, antigo aí de agência, né? Para um conceito mais interessante como o de assessoria. Mas se você precisa gerenciar um projeto, seja da sua empresa ou da sua agência aí, o Ekaite é o caminho para você conseguir fazer isso. A gente já usa o Ekaite tem alguns anos. A gente, pô, ajudou também em algumas features ali. A gente foi ajudando para modularizar e melhorar até o Ekaite junto com eles ali, de mãos dadas. A gente usa, recomenda e eles são patrocinadores do Roy Hunters. Conhece o Ekaite aí, links na descrição. Você já sabe como encontrar. E, Fred, pô, obrigado de novo pela presença. E conta brevemente aqui para o pessoal um pouco da tua história, um pouco da tua experiência aí. Tem muito a ver com o mercado de startups, né? Pelo que eu conheço, conheço pouco. Então, vou aprender bastante e te conhecer um pouco hoje também. Com certeza. Assim, a proposta do Roy Hunters é fundamental para a existência das startups, né? Sim. Que é justamente o meu tesão, o meu propósito de vida é ajudar startups a crescerem, né? Algo que eu tenho feito aí como empreendedor, como executivo. Globo de startups. Como investidor, exatamente. O cara que é startup normalmente tem que ser muito criativo, né? Porque tem pouca grana. Então, ele tem que aumentar o Roy dele, buscar canais diferenciados, abrir a cabeça para pensar diferente, né? E não somente no serviço que ele vai ajudar seus próprios clientes a desenvolverem seus negócios de uma forma melhor ou eventualmente a economizar em tempo. No caso de uma empresa B2C, ele precisa maximizar os poucos recursos que ele tem, né? Então, ele tem que fazer conta o tempo todo, de acordo com o seu canal de vendas, né? E é isso que tem se especializado. Eu, lá atrás, fui um dos fundadores do ZigPay, né? Que hoje é o maior player de pagamento mobile do mundo, em eventos. Quem vai em festa e balada sabe. Conhece bem. Deve ter aquele cartãozinho guardado. Exatamente. E lá atrás... Até nas casas de pôquer, às vezes, tem ZigPay. Pois é, é um sucesso, né? Hoje está no estádio do Benfica, de Portugal, no último maior lendo na Bélgica, tem vários países. Caramba, boa, que legal, velho. Então, estou muito orgulho de ter cofundado essa empresa. E desde lá atrás, por exemplo, a questão do cartãozinho, né? Que até hoje tinha um custo muito alto de fazer e ter que cobrar aqueles R$5 ali inicialmente, né? E como é que faz para devolver no final, né? Que essa era a proposta de valor. A gente devolve esses R$5 no final, né? Isso não deixa de ser análise de ROI, né? A gente teve que desenvolver assim. Nos primeiros eventos, eu ia atrás de uma bolsa. Eu tinha um saco de nota de R$5 para devolver. E a gente acabou tendo a ideia de fazer com que os clientes tivessem acesso a poder trocar o cartão por uma água. Isso aí ajudava o cara a reduzir a ressaca dele, né? E facilitava toda a logística. O valor social dessa água é incrível. E aí a gente facilitava justamente a questão do ROI em relação a algum tipo de upside ali para o cliente que baixasse o aplicativo, né? Enfim, ele tem que pensar sempre diferente. Nem todo investimento precisa ser em dinheiro diretamente, né? Apesar que não existe almoço grátis. Depois do ZigPay, eu fui líder de rede social alemã aqui na América Latina. O Lovu, que era basicamente um TikTok misturado com o Tinder. Eu ajudei a chegar a quase 15 milhões de downloads. 15 milhões? Fazendo revenue share. Isso do México até a Argentina eu tocava. Então, isso lá em 2015 eu fazia... Fomos os primeiros caras a fazerem influence marketing no Brasil, mas principalmente no modelo de revenue share, de receita compartilhada com os usuários que vinham daquele canal. Seja, por exemplo, parcerias que eu fiz com o Telcos, né? O Telcel, claro, né? O Nextel é empresa nesse sentido. Ou televisões, né? Fiz com o Televisa, com o Globo. Ou de influência diretamente, né? Que lá atrás a gente fica com o Neymar, o Lucas Lucco, algumas paniquetes. Foi uma época divertida aí da minha vida. Isso foi que ano, mais ou menos? 2015, mano. Teve um tempinho já e foi legal que a gente, antes de fazer esse processo, né? A gente não somente buscava entender muito quem era persona de cara a mercado, né? Porque é uma coisa muito pessoal, muito date e social. Então a gente investiu muito tempo em pesquisa, que é fundamental para aumentar o ROI. E também foi onde eu aprendi muito justamente a não ter buchitagem, né? Era uma empresa alemã, tá? E esses caras me ensinaram muito. Os caras não têm emoção. Obviamente a rede social de paquera no alemão não é a coisa mais tesão do mundo. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi ajudar no localization do produto e das campanhas, né? Que às vezes até mal traduzidas, ou o humor era diferente aqui para a América Latina, né? E principalmente os caras também me ensinaram coisas muito interessantes. Tipo, para a gente é muito fácil ver o ROI de campanhas mobiles, né? De redes sociais. Ver aquele ad ali, quanto é que virou, né? Tem os dados, enfim, né? É um para um. E na época eles gastavam também em televisão, especificamente na Europa, né? Que eles eram maiores lá. E aí por spot publicitários, eles viam naquela região, nos próximos seis minutos, a quantidade de downloads que viam. Que legal. Então eles faziam esse cross e com tecnologia muito limitada. Na época era quase analógico isso, entendeu? Na raça. Porque não era integrado. Exatamente. Então isso é um case aí muito legal. Apareceu ao meio-dia, até meio-dia e seis quantos downloads teve, meio que essa é a... Naquela região onde passou o spot. Ah, naquela região, pode crer. Entendeu? Que é televisão aqui, né? Não era o digital, né? Ou seja, calcular o ROE ali na veia, né? Isso. Mas eles faziam delta ou era tipo assim, os downloads que tiveram naquela região, todos durante seis minutos eram atribuídos já? Faziam delta porque eles podiam comparar com períodos passados. A média, né? A média por incremental, né? Para quem está escutando aí. É incremental, né? Você pega a média daquela região. Normalmente deveria ter tido mil downloads, naqueles seis minutos teve mil e oitocentos. Três mil, então beleza. O resultado foi dois mil. Exatamente. Exatamente. Era bem interessante. E mais recentemente, né? Eu fui o líder da área de startups da Amazon, da Amazon Web Services, né? A Cloud, do grupo Amazon. Mas como surgiu isso? Tipo, você já tinha fundado startup, você estava trabalhando no mercado depois, e de founder para executivo, como foi essa chave? Resumir em poucos minutos, duas experiências, mas na prática, minha vida foi uma jornada de realmente estar mudando de executivo para empreendedor. Independente de ter tido um sucesso ou não com algum empreendimento, normalmente acabava acontecendo isso na minha vida. Principalmente porque eu quebrei várias vezes e aí precisava buscar salário. E no caso da Amazon especificamente, eu trabalhava numa tiqueteira que foi a maior do Nordeste, eu entrei como leite co-founder, a gente chegou a multiplicar por 13 o faturamento, foi uma série lá pela Visa no Vale do Silício, foi um puta sucesso. E eu fui selecionado nessa época também para representar o Brasil pela PECS em vários países, palestrando, falando sobre o sistema brasileiro e obviamente vendendo meu peixe. E fiz algumas captações milionárias para essa tiqueteira, mas o negócio não dava dinheiro. Fiquei alguns anos ali, tive todo o meu limite ali de veste, que cheguei a ter 30% da empresa, mas na prática não sobrava salário. Teve uma hora que eu tive que levar a minha mulher para morar dentro da casa da minha mãe. Foi horrível. Não é uma coisa que ninguém acha confortável, mas são as decisões que o empreendedor tem que tomar. E aí quando eu cheguei no limite do veste, eu comecei a olhar o mercado e o pessoal da AWS que me conheceu em Nova York, em um desses eventos internacionais, acabou me perguntando como é que estava a startup, se eu tinha interesse de alguma forma escutar outras propostas. E aí me fizeram uma proposta que eu não pude recusar. Proposta de Doutor Oxelão. E aí acabei saindo da tiqueteira, me mantendo como sócio, era maior do Nordeste já na época, mas eu tive uma sorte muito grande porque eu entrei na Amazon em novembro de 2019. Quatro meses depois, o mundo virou de cabeça para baixo e quase todas as tiqueteiras do planeta quebraram. E essa já rodava 120 milhões de reais, tinha 30 e poucos funcionários, enfim, foi um case que infelizmente eu pensei que estava milionário em equity, e de uma hora para outra virou pó. White off total. Mas ainda bem que eu já estava na Amazon. Então surgiu assim, network, rodando, viajando, conectando, pedindo ajuda, sendo muito sincero em relação às minhas deficiências. E também é o que eu poderia ajudar aquela contraparte. A gente estava falando com o Davi, que trabalha no Google e é founder do Sweet Secrets. Eu não sei qual dos dois tem que vir primeiro na apresentação lá do Davi, mas enfim. E a gente estava falando justamente, voltando na ZigPay rapidinho, sobre o aspecto de conseguir mensurar num ponto de venda, que às vezes é um fluxo muito ágil, conseguir mensurar ali quem são as pessoas, ter os dados, né? Vocês pensaram, vocês viram isso como um benefício ou vocês já, num momento de fundação da ZigPay, já tinha isso como um problema que vocês imaginavam que poderiam resolver? Na verdade, esse foi o primeiro cliente, inclusive foi o que vendi, né? E o maior benefício que te trazia para o cliente é justamente, não somente aumentar, né, a qualidade da experiência do cliente dele porque ia evitar ficar numa fila para pagar antes ou depois, né? Comprar fichas de bebida, né? Nossa. De madrugada, paquerando ali, né? Mas principalmente para aumentar a receita dele para o cliente porque o cara não ia precisar passar em toda fila. Sim, claro. Então perde muito. Gera mais. Gera muito mais. E além de, obviamente, a gente poder fazer alguns tipos de ativações durante o evento, né? Enfim, tinha uma série de benefícios, mas principalmente, realmente, a gente se pagava. Eu falo assim, ó, custo tanto, mas você vai ganhar X extra. Então você tem que sempre se preparar antes de qualquer reunião. Isso eu insistia muito com o meu time na Amazon, principalmente em qualquer time de vendas que eu já liderei. Tem que gastar mais tempo na preparação da reunião do que na reunião em si. Claro. Às vezes o trabalho de pesquisa é para você identificar ali quais são os desafios que o cliente está passando, né? Onde é que ele gasta dinheiro, né? Como é que ele poderia transformar as despesas dele em receita. Claro. Que foi esse o caso. Que a Amazon faz muito bem. Exatamente. Não é à toa que criou a AWS. Criou-se a AWS porque ele gastava uma fortuna em servidores. E esses servidores eram preparados para o limite. Que era o quê? Natal, Black Friday, Dia das Mães. E aí os caras obviamente não tinham outra forma a fazer do que investir muito nesses servidores para não perder venda nessas grandes épocas. Mas durante o ano tinha um excesso de capacidade ali que custava uma fortuna. Que realmente acabava machucando o EBITDA. E foi onde eles decidiram começar a fornecer serviços para uma gamada completamente diferente de clientes. Eles antes vendiam para clientes finais, compraram livros, brinquedos, etc. E evoluíram para vender para empresas de todos os tamanhos. Deve uma startupzinha de garagem, a NASA, a FBI, a Vaticana. Instagram por muito tempo usou, né? Não sei se usa ainda hoje, mas eu lembro que por muitos anos usou a AWS. O Meta é um dos clientes, sim. Públicos aí. Legal. E hoje em dia você tem também a Raqueto, né? Exatamente. Ou eu pulei muito? Não, de jeito nenhum. É assim, voltando só, finalizando a história da Amazon, foi um puta queijo assim para mim porque eu aprendi muito. Aprendi muito com o modelo de gestão americano. Me aprendi muito justamente a me comunicar de uma forma mais pragmática, né? Economizando palavras. Inclusive, tinha uma passagem que fala, desculpe pelo e-mail longo, eu não tive tempo para escrever o menor. Então, assim, o americano é muito legal em relação a treinamento, a metodologias, né? A técnica, né? Aplicações de escalabilidade. E isso acabou me dando confiança para montar a Raqueto, que é um ecossistema que ajuda startups e PMEs a crescerem. Crescerem ou captando investimentos, e nesse sentido, ele tem uma ferramenta de captação pública, né? Ou é serviço de captação privada mesmo, como o advisor ali de um e-mail de a captação. Mas também te ajuda empresas como corporações a se aproximarem das startups, né? Na sua transformação digital. Então, é um ecossistema justamente de consultoria slash startup também com tech, né? Que a gente acaba fazendo o que eu mais gosto, que é ajudar empreendedores aí, porque eu sofri na pele demais, né? E eu acho que tem uma coisa bonita aí na construção de um legado aí, que obviamente a gente luta para ganhar dinheiro também, né? Que não é fácil, né? Empreender nesse país. E aí estamos aí super animados, tentando nos manter animados sempre, né? Manter a equipe animada, que os primeiros anos de qualquer startup são muito sofridos, né? Cheios de dúvidas, né? É um reme-reme, né? Até o ponto de inflexão, né? Isso. Tu passou por algumas experiências aí com essas startups de, como qualquer startup eu imagino, né? Acaba tendo uma dificuldade muito grande de investimento, de ter essa grana. Agora, você está literalmente do lado de que ajuda a solucionar esse problema com a raqueta, né? Mas conta um pouco para a gente, assim, talvez histórias ou alguma experiência de faltar, de ter pouca grana e ter que ser um... ter que ter uma estratégia muito mais de growth, assim, de potestar um negócio mais curto, com menos grana para acertar ali um ponto de inflexão e conseguir ter um resultado, né? Como que é essa experiência de conseguir bons resultados com pouco de investimento disponível? Ou, muitas vezes, nenhum, né? Quando você está começando... É, às vezes zero, literalmente, né? É muito comum, né? O founder, às vezes, tem um outro emprego, só que, por mais que ele consiga se bancar, ele não consegue necessariamente bancar os custos do negócio, né? Que chega num ponto que você precisa gastar servidor e fica uma conta cara. Eu falo isso, porque quando eu comecei a empreender, eu falei, caralho, fudeu, ou levanta investimento ou eu quebro porque eu não conseguia mais pagar o servidor, entendeu? Sim, claro. A perda vai crescendo, você não tem receita ainda, mas o custo do servidor pesa bastante, né? E outros custos ali. É um custo de infra que a gente tira para garantido num negócio tradicional, mas nesse momento que não se tem receita ainda, está começando, começa a pesar, né? E foi justamente o que a gente fez aqui pela AWS, que é justamente aquele programa de créditos Activate que ajudou muitas empresas a se manterem vivas, né? E testarem suas possibilidades de crescimento. Aí eu estou falando de empresas desde o Nubank da vida que começou ali com um voucher de 10 mil dólares, né? Lá atrás, né? Aí é Grandes Unicórnios também. O que é esse programa? Desculpa te interromper. Que cede créditos de uso da AWS, né? Para poder, de alguma forma, testar suas hipóteses sem gastar muita grana em infra, o que é fundamental para startups, né? Sim, sim. Perfeito. É um processo, né? Me lembra como é que é? Tem uma application, uma empresa pequena, está começando. Exatamente. A startup, né? Isso é exclusivo para startups, ela aplica através ou de investidores ou de associações como a B Startups, enfim. E existiu também uma faixa, até mais de ano que eu saí da Amazon, não sei exatamente quais as condições, né? Mas na prática é algo que faz muito sentido para a AWS, né? Os investimentos aí que já passou de bilhão de dólares. Voltou para elas muito mesmo em relação a ceder o crédito. Então, assim, sampling é uma estratégia de growth espetacular. Sampling é espetacular. Então, voltando ao tema da pergunta que você me fez, né? Ser freemium é espetacular, mas principalmente em relação a canal de growth, não basta ser gratuito por um período, né? Quem é que você vai identificar ali que pode ter interesse, tá? Em te distribuir. E aí, voltando, por exemplo, eu gostaria de falar de uma que chama Cover, que é uma empresa, né? De música, tá? É como o Spotify, mas quem gosta de tocar instrumentos ou cantar. É um player multicanal, K-O-V-V-E-R. Acabei de investir, né? Eu faço questão de falar também. É mais sem conflito aqui, mas é que realmente eu investi porque eu trouxe esse mindset desse modelo de negócio para o founder, né? O Lucas, que é um grande cara, apaixonado por música, né? O cara que tinha a dor mesmo ali do usuário, né? Mas que obviamente, né? Precisava de ajuda a tomar decisões aí de growth, né? E nesse sentido, a gente mudou o modelo de negócio dele em relação a ter um freemium mais limitado para o mais rápido possível ele meter a faca e cobrar uma assinatura, né? Para alguém, para manter sua estrutura, né? Porque senão não manda. E é um aplicativo espetacular e uma das formas que a gente viu que ele pode crescer é, de alguma forma, cedendo a possibilidade de marcas, grandes marcas, grandes corporações, uma fábrica de bebida, um festival e entregar a assinatura dele, né? Como parte do consumo dessa marca. Então pode ser no ingresso você ter ali acesso a um mês grátis da Cover. E ali tem uma sessão a playlist só para marcas, né? Ou então você colocar numa embalagem de uma bebida que milhões de pessoas estão consumindo. É algo que faz sentido também porque vai agregar um puta valor para a marca, para o cliente da marca e obviamente para a Cover também, tá? Então é pensar de uma forma diferente, é investir muito mais tempo pesquisando, conversando de forma quantitativa e qualitativa, eventualmente você pagar uma, duas, três horas para um cliente sentar a bunda na sua frente, você ficar perguntando para ele, pergunta de criança, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Os cinco porquês é muito bom, né? Vale muito mais a pena do que... É muito bom, né? Cara, mas isso é muito louco porque quando eu fundei a minha primeira startup, a Play, eu fiz exatamente isso. Eu lembro que eu mandei muito e-mail na época para dono de agências aqui de São Paulo porque eu queria vender publicidade. e aí alguns deles me responderam, eu falei, cara, eu só quero sentar e conversar porque eu não estou conseguindo vender. Eu chego na da gente e eu não consigo vender, você consegue... Me dar uma dica? É, só me explicar, tipo assim... Por que você não está comprando de mim? E aí eu fiz várias dessas reuniões que é tipo, cara, beleza, mas eu tenho essa entrega. Você acha que você vê valor nisso? Aí eu falo, ah, isso aqui eu não vejo valor. E é bem massa isso, né? Eu até tinha esquecido que eu tinha feito esse papel de sentar e pedir para a cara me ajuda a entender o que eu tenho que vender aqui? Por que eu estava dando errado? Porque assim, eu tinha experiência de fazer software, não de vender publicidade, entendeu? Então é meio... É muito diferente. Muito diferente. Eu sei que eu tenho audiência, mas como é que eu falo assim, vou colocar um banner aqui, isso realmente tem valor para você? Ou o que você enxerga valor? E olha que legal o que você falou, você tomou essa decisão super na intuição, né? Foi. Não é que tem um playbook de growth da metodologia que tem que até... Foi lá na inocência. Foi na inocência. No sentido de... Quantos anos você tinha? Tipo... 17, 18... Eu acho que... Mas é uma mensagem muito forte porque todo mundo fica procurando fórmula, né? E é o bom senso, a intuição, né? Pô, a sola de sapato... É, e tem o aspecto aqui que o Fred falou da pesquisa, que é importante, né? Pô, pesquisar, tentar entender, porque às vezes, pô, você está errando no argumento, às vezes você não está usando gatilho, não sei o quê, enfim... Mas tem um negócio que eu venho pensando cada vez mais porque eu estou me envolvendo muito na V4 nessa parte de vendas e aí a gente estava numa reunião, essa história é interessante, a gente estava reunião com o pessoal da Insider CRM e aí a reunião era para eles venderem a Insider para a V4. Então, uma reunião de vendas da Insider para a V4. Primeira coisa que o vendedor chegou e falou assim, a gente é parceiro da Insider, tem um contrato assinado de parceria, o vendedor já chegou e falou assim, ó, já deixa eu falar um negócio aqui que o preço que a gente vai fazer para vocês é o melhor preço, não adianta nem chorar, tá? Não tem mais desconto além desse melhor preço. E só porque eu já conheço, ele já tinha lidado com a gente, esse cara, né? Só porque eu já conheço, então, ó, vai ser o melhor preço garantido que vocês vão ver nas parcerias depois. Aí eu lembro que o Romulo que estava junto comigo, ele pegou e mandou assim, cara, caralho, o cara é muito sincero, né? Porra. Transparente pra cacete, hein? E eu fiquei pensando muito nisso de, tipo, às vezes a gente fica criando um misticismo em volta da venda e tal e a gente não faz o óbvio que é perguntar, mano, por que você não comprou? Então, só me diz aí o que foi, o que estava ruim? Eu falei merda, você não gostou, onde que estava o problema? Muitas vezes o cara vai falar e você vai ter um monte de insight. Eu tive no sentido, assim, eu fiz várias reuniões e eu lembro que, cara, eu fiz lá umas 50 reuniões. Que loucura. E todo mundo me disse não, todo mundo. Até que dessas reuniões, eu peguei algumas pessoas que, assim, eu vi que eles não fecharam, mas eles foram muito legais. Você consegue perceber quando a pessoa está meio, tipo assim, ah, foda. Principalmente quando você está começando, assim, você fala assim, ah, pô, o cara só me ouviu, não respondeu nada, falou que respondeu depois e sumiu e tem outras pessoas que você vê que curtiu a ideia. Se interessou, mas não chegou a comprar. Não chegou a comprar. Aí uma dessas pessoas foi que eu mandei um e-mail, falei, ah, pô, pode uma carta reunião com você para você me ajudar? Aí o cara foi super aberto, assim, falou, ah, pode sim, vem cá, tal hora. E ele me ajudou pra caramba. E achei muito massa isso, porque é verdade, às vezes a gente tem que parar de achar que a gente vai ter as respostas sozinhos, né? É uma coisa que o empreendedor tem muito, que é tentar ser muito solitário, né? Tipo, porque a vida do empreendedor é solitária. É, sem dúvida. E hoje facilitou muito, né? Porque até poucos anos atrás, e o mercado, de uma forma geral, de startup é muito imaturo e jovem, né? Mas já existe muito conteúdo, muitos playbooks, sim, que dá pra acompanhar. E a coisa mais básica de todas mesmo, antes de você começar a gastar uma hora do seu tempo, né, desenvolvendo a solução, é perguntar como é que os clientes estão sendo tratados, como é que, se eles gostariam de ter uma coisa nova, né? Se eles estão satisfeitos ou não, né? Que eventualmente não é um problema tão relevante assim. Às vezes o cara nem sabe do problema, né? Exatamente. Você achou um problema, às vezes isso não é latente ainda na pessoa, né? E ou às vezes o cara resolve fazer uma startup para os investidores e não para os clientes. É uma burrice maior do mundo, porque o dinheiro mais caro que existe é de investidor, né? Você vai vender seu equity, né? Trocar seu equity. Tem que ter o dinheiro de cliente, né? Tem que vender para o cliente. Então, nesse sentido, você tem que criar a demanda. Você tem que saber escutar muito bem na hora de vender e depois criar a demanda para você tirar pedido, né? Nem vai parecer que você está vendendo. E eu tenho certeza que é isso que a V4 faz brilhantemente, né? Quer saber escutar, né? E está gerando o tempo todo esse pânico quase no cliente, né? Entender quais são os gatilhos ali que fazem ele escolher a sua solução, né? E ter muita humildade de escutar, né? Eu gosto de trabalhar com empreendedores mais early stage, que ainda são um pouco menos arrogantes, né? Que já captaram alguns milhões que já estão crescendo, né? Nossa, e isso é uma coisa que, mano, os empreendedores são muito, muito, muito arrogantes, muito arrogantes. O cara pode estar se fudendo, mas ele nunca vai pedir ajuda. Nunca. Porque o cara tem vergonha pra caralho de demonstrar fraqueza. É uma coisa que eu aprendi. Agora, quando eu era moleque, eu era muito arrogante. Se eu me pegasse hoje, moleque, eu ia me quebrar todo. Porque é fato, né? Claro. Tem coisa que só com o tempo meio, né? Com maturidade. Hoje eu não tenho nenhum tipo de problema pra pedir ajuda pra qualquer coisa. Mas imbecil possível, inclusive. É mais fácil dos outros resolverem também, né? Eu acho que eu sou o contrário. Acho que eu devia ser um pouco mais arrogante, porque eu sou muito, tipo, transparente, muito de boa, assim. Então eu quero... Me diz aí, cara. Fala aí que eu tô errando, tá ligado? Pode ser que eu esteja fazendo merda mesmo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pô, o Ricardo é um que eu chamo, sei lá, toda semana, tá ligado? Pra trocar ideia. Tem que até começar a pagar. Tá na hora, né? Tá pra cima, é a minha autoria. É tipo isso. Mas é muito real, tipo, esse negócio de... Até, inclusive, na V4 a gente fala sobre... O Denner fala muito isso, né? Da miopia do marketing, né? De que as pessoas tentam olhar muito pro... Pro seu produto, pra sua solução e tentar melhorar ela e tentar encontrar um negócio e tentar entender do meu produto, da minha solução, como que eu vou vender isso. Quando o ideal é fazer o contrário, né? Deixa eu ver pra quem que eu quero vender, o que que esse cara quer e vê se a minha solução, de fato, entrega aquilo ou se eu tenho que melhorar a solução. Inclusive, trouxe num outro episódio aqui que a V4 sempre vendeu assessoria de marketing. E aí eu chego no meu cliente vendo. Pô, olha só, Fred, você tem aí a... A Aketo, cara. Você precisa encontrar mais empreendedores que estão, sei lá, buscando dinheiro. Vamos dizer que é isso que eu entendi. Então, eu vou te ajudar a vender mais através da internet pra empreendedores e eu vou fazer tudo o que você precisa pra vender mais. É uma oferta boa? É uma oferta boa, só que ela é uma oferta muito ampla. Ela é uma oferta que vai me gerar, não sabia lá atrás, a gente não sabia isso lá atrás, né? Mas vai me gerar um monte de problema depois porque eu não consigo vender mais pra ti, não consigo... Não tem upsell, né? Você não consegue fazer um upsell, crosssell, eu já faço tudo, se eu faço tudo, é tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, pro meu cliente, ela é uma forma boa de vender. Porque o que o meu cliente geralmente quer, e aí não é o meu cliente tipo o Ricardo, que o Ricardo, ele quer entender o tintim por tintim porque ele é muito especialista, ele é muito grande, já manja muito. Agora, o meu cliente que fatura um milhão por ano, esse cara que tá fazendo lá oitenta mil, cem mil por mês, esse cara, ele tá... Mano, ele não quer saber o problema. Então, se eu chego pra ele e falo, ó, eu vou resolver a pica de marketing e vou te ajudar a crescer. Como? Foda-se, eu vou fazer tudo o que precisar, vou te ajudar a crescer, custa cinco pau. Pra ele, é música pros ouvidos dele, sabe? Tipo, é maravilhoso, porque é isso que dói. É tipo, eu vou assumir a pica e vai ter tudo e você não vai precisar se preocupar com é dom, com que quantidades, enfim, é chato essa parte. É, e na prática você não pode gastar nenhum centavo dos seus minutos tentando vender pra um cara como o Ricardo. Porque você identificou que o mercado, né, eventualmente, que vai te vender, vai te consumir de uma forma mais rápida e eficiente, é outro tipo de cliente. É, ou se eu for vender pro Ricardo, como a gente fez, no fim das contas, é outra coisa. É outra oferta. É a oferta certa pro cliente certo. Exatamente. Porque a dor do Ricardo não é mais a dor de eu não sei crescer, eu não sei o que eu tô fazendo. Não, é muito pelo contrário. É, eu sei crescer, muito alto nível. Opa, peraí, então, será que eu tenho isso? Aparentemente tem. E aí, pô, beleza, a gente consegue fazer esse trabalho ali e a gente trabalha em conjunto dessa forma com uma outra oferta. Mas você pegou isso escutando. Peguei isso escutando, porque o V4X, que é esse produto da V4 que eu tenho os profissionais dedicados, ele é um produto que a gente foi descobrindo ele. Tipo, não foi pesquisa e tal, a gente veio a pesquisar depois que a gente viu que existia essa possibilidade. Mas foi muito através de iteração. Então, a gente tinha esse produto, assessoria, e aí a gente vendeu assessoria para uma empresa chamada Lojas Labs no Rio Grande do Sul com 180 lojas. E aí o trabalho era eu quero ajudar essas 180 lojas uma a uma a vender mais. Eu tenho 200 franquias, vou dar aqui 20 lojas para um número específico de franquias e elas vão tocar. E aí deu errado, não estava funcionando esse projeto. E aí, long story short aqui, resumindo, a gente foi melhorando esse produto para atender melhor esse cliente que acabou culminando em chegar no X. Então, a gente começou a ver que quanto mais dedicado, melhor funcionava, quanto menos pessoas, melhor funcionava também, porque tinha muita gente para pouca loja. E aí a gente chegou num produto que depois a gente veio entender que existe um mercado inteiro que faz exatamente isso. Uma Raccoon, por exemplo, concorrente da V4 nesse produto, é o que ela já faz há muito tempo. Ela vende times dedicados de marketing, mas a gente tenta ter um a mais ali, uma oferta um pouco diferente, mas é um produto que a gente viu que a gente encontrou no mercado uma solução similar e a gente foi dando a nossa cara o nosso jeito de executar isso. Tem uma sutileza muito interessante do que você falou, que é o benefício do tempo. O benefício do tempo para o empreendedor é fantástico. Você jamais ia ter esse clique ali no momento zero. Tem uma oportunidade aqui no Interprime, você não ia ter esse clique. Tem coisa que precisa de tempo para maturar. Exato. E no nosso caso a gente não tinha nem como acessar essa conta. Perfeito. E isso é fundamental na história do empreendedor que está nos escutando. Então, esse processo iterativo de capturar os sinais. E cada sinal novo e cada sinal novo que você está capturando vai formando conhecimento e vai te levando mais próximo da solução que eventualmente vai culminar nesse ponto de virada, no ponto de inflexão do teu negócio. Então, gente, quem está escutando aí negócio novo, está querendo evoluir, o benefício do tempo ele é instrumental aqui para o sucesso de um negócio. O CEO da Amazon, Andy, Jesse, até fala que não existe algoritmo para compreensar experiência, para compreensar experiência. Você não vai fazer um filho em um mês e nove mães diferentes. É isso. Você é de tempo. Essa é ótima. Muito boa. E é fato, assim, que uma forma de você ganhar a confiança do seu cliente é você dizendo o que você não vai saber fazer. Eu não sou o melhor cara para fazer isso, mas me contrate para isso, enquanto você vai escutando, escutando. Mas não basta simplesmente você escutar, você ter criado na sua empresa mecanismos para estar captando esses feedbacks, filtrando eles e fazendo com que de uma forma organizada, com templates, de alguma forma, essas informações vão ser captadas no campo, seja com clientes, com fornecedores ou com outros colaboradores, vão se tornando potenciais projetos de inovação que vão se tornando potenciais fontes de receita. Ou de economia interna, por exemplo. Sim, sim. Para ver se o cliente é interno. E uma coisa que você falou que a Hackett faz, que é conectar as grandes empresas com startups. Isso é um ponto que eu acho muito interessante que está ficando cada vez mais comum, inclusive a gente vê várias empresas aqui construindo os seus CVCs, seus Venture Captors corporativos. E eu queria entender por que as empresas hoje, o que elas enxergam de mais valor de estar perto de startups, uma empresa grande. Por que a gente sabe que boa parte das inovações surgem em startups, mas eu queria entender, você que já esteve nos dois lados ali da mesa, como é que uma empresa grande percebeu que ela perdeu a possibilidade, a habilidade de inovar e como que se aproximar de startups ajuda essa empresa grande e fala um pouco mais sobre isso, eu acho bem interessante esse movimento que a gente vê cada vez mais grandes empresas comprando startups ou investindo em startups ou simplesmente querendo criar um ecossistema onde elas se aproximam de alguma forma de startups. Perfeito, esse é um tema que me fascina até porque a cultura de inovação da Amazon é super reconhecida com os princípios de liderança dela e os processos, mecanismos práticos que eles utilizam que é algo que eu palestrava e tocava workshops disso quando eu trabalhava na Amazon e adaptei isso para a realidade da raqueta e é o que eu vendo também para corporações e para startups também, que empresas de todo tamanho podem se beneficiar de pelo menos algumas partes desse processo e uma coisa que é fundamental aqui é que as empresas não devem ter um departamento de inovação é burrice ter um departamento de inovação porque isso limita muito a quantidade de inovação que você vai gerar você tem que criar mecanismos para escutar todos os tipos de colaboradores que estão falando com clientes você tem que ter mecanismos para escutar seus fornecedores tem que ter mecanismos para escutar seus clientes e isso pode ser feito até com as estrelinhas na hora de o cara comprar alguma coisa no e-commerce que é de uma forma super rápida e menos intrusiva a realmente ter processo de perguntas e aquele repositório de caixa de ideia caixa de sugestões mas de uma forma programada e nesse sentido uma empresa uma grande corporação normalmente é um pacderme não tem a velocidade e agilidade necessária para conseguir escutar ter humildade de escutar e normalmente existe um conflito de interesse muito grande em relação que precisa entregar para o acionista ou as metas do ano com seus líderes então é fundamental primeiro que a empresa perceba que ela tem que inovar para sobreviver aquela história aquele clichê que realmente tem que construir aquela empresa que vai nos matar e nesse sentido se aproximar de startups é a forma mais barata rápida e eficiente e menos arriscada deles inovarem porque eventualmente eles podem encontrar startups que vão ajudar na sua cadeia de produção e fazer eles economizarem 23% do tempo por exemplo ou aumentar a agilidade das entregas internas não necessariamente coisa que vai para o cliente mas também de alguma forma está percebendo o que os clientes querem através de outros ouvidos que são as startups então faz muito sentido para uma empresa contratar serviços de startup mas fazer isso de uma forma organizada ele primeiro tem que ter uma decisão top down da liderança para evitar os conflitos de interesse então o cara da contabilidade vai ter que entender que o procurement a compra de algum serviço não pode mais exigir que a empresa tenha no mínimo 15 anos de história ou um capital social de 20 milhões de reais senão nenhum startup vai conseguir participar de um processo de um RFP por outro lado do cara jurídico tem que dar uma aliviada também nos tipos de contrato que está querendo de uma startup com várias exigências que às vezes não fazem o menor sentido então tem que ter um alinhamento a galera de venda de marketing sabendo que vai ter parte do budget ali que vai precisar ser alocada e isso é muito difícil porque calcular o ROI de inovação é muito difícil é muito complexo então você vender essa história para os acionistas o próprio Bezos teve vários problemas na história com o acionista por causa disso fazer muito investimento mesmo em inovação e muitos acabam sendo totalmente triturados mas o conhecimento que é gerado a partir das tentativas que inclusive deram erro é genial porque eles criaram mecanismos para captar aqueles aprendizados então por exemplo eles lançaram smartphone o Fire Phone na Amazon muitos anos atrás foi quase mais de bilhão de perdido inclusive de retirado de lojas para queimar mas por causa daquele projeto além de ninguém ter sido demitido pelo fracasso eles justamente se aproveitaram através de um documento que se chama de Correction of Error Document correção de erro para aprender tudo o que eles aprenderam com esse processo que na época era fabricar device equipamento físico um radar ter canais de vendas diretos da própria Amazon lidar com o fornecedor de peças de seus próprios devices e equipamentos e principalmente construíram um sistema operacional que foi a base da Alexa por todas as linhas hoje de devices da Amazon ou seja aquele erro lá atrás proporcionou várias novas linhas de receita o benefício do tempo de novo exatamente e o Kindle veio depois e naquele momento ninguém entendeu também o Kindle não fazia o menor sentido para a cabeça de muita gente que era o livro da Amazon até aquele momento exatamente e hoje é um sucesso eu lembro de uma passagem do livro do Jeff Bezos que ele fala a intenção dele acho que até a comunicação dele para o time do Kindle e para o time que tocava o e-commerce do varejo físico dos livros do varejo livros livros físicos era a orientação para cada um dos times era um ou outro quase que é melhor eu fazer dentro de casa do que um outro um outro player fazer isso aqui enfim estragar a minha não dá para fechar o olho esquece que pode existir essa possibilidade vamos continuar vendendo livro torcedor que é o que a gente quando a gente vê uma empresa sendo disruptada normalmente passa por essa por esse viés do empreendedor torcedor isso aí ia acontecer não imagina e aí imagina gente e aí substituir isso não imagina é da cultura da empresa justamente eliminar esses conflitos de interesse porque você imagina um executivo líder de um desses projetos que você acabou de mencionar por exemplo com certeza tinha uma meta variável que é boa parte do salário dele então assim botar na cabeça daquele cara que vale a pena no longo prazo porque ele também é sócio da empresa ele também tem equity da Amazon por exemplo ou seja de um Google da Mesa da Vida então é uma forma de tentar reduzir o conflito de interesse e promover a harmonia e principalmente colaboração entre diferentes times áreas é fundamental total e por que desenvolver tech é tão difícil fora de uma startup eu falo isso porque eu sou conselheiro da V4 e eu vejo o caso deles e eles estão apanhando muito pra desenvolver tech e quando eles me falaram quanto eles gastam em time e tecnologia eu falei caralho você gasta mais que a maior parte das startups que eu conheço e não vai pra frente porque por que que você vê que muitas vezes uma startup enxuta às vezes com dois dev três dev conseguem lançar produtos e muitas vezes uma companhia que contata dez dev quinze dev não consegue é assim eu não consigo nem afirmar se é a maioria ou a minoria porque realmente vai muito de pessoas no final do dia tudo é pessoas então são muito características de cada empresa mesmo o que eu por exemplo eu sou muito ao contrário de muitas empresas que estão por aí eu recomendo muito que a startup tenha um CTO logo desde o cedo como um co-founder mas que terceirize o máximo possível no começo para outras empresas porque você ter dois três dev às vezes você perde um porque o cara for atropelado ou que recebeu uma proposta melhor de emprego acabou a empresa pelos próximos três, seis meses para identificar alguém então para reduzir o churn é fundamental eu acho às vezes terceirizar e é o meu caso com uma software house que às vezes já tem inclusive a política para startup que queira ter um equity daquilo e isso já existe muitos casos nesse sentido a própria ZigPay ou a Arin que eu participei e vendi para o Banco Next que eu investi lá participei da criação durante a pandemia e do investimento foram feitos com software house e nesse sentido até o meu investidor é uma software house e acaba investindo em outras startups nesse sentido também às vezes faz sentido porque para reduzir não somente o churn que é arriscadíssimo para um startup mas principalmente para ter uma qualidade melhor na linha de código mesmo no começo que você vai estar trabalhando com a empresa mais experiente então eventualmente a startup pode testar coisas mais rápido e lançar coisas mais rápido mas isso não vai garantir que aquela solução ali é escalável e eventualmente no caso de você citou o exemplo da V4 nem sei quem é a estrutura não dá nem para saber mas eventualmente é questão de pessoas mesmo é difícil pois é então de novo nem processo não dá para afirmar somente isso mas eventualmente tem que ver quem é que está desenvolvendo coisa nova quem é que está mantendo quem é que está sustentando e se isso está tendo um alinhamento top down entre os líderes diferentes porque existem grandes empresas também fazendo coisas legais e startup fazendo merda todo dia eu ia falar assim até falando da nossa experiência a gente certamente não está no nosso topo ali de produtividade ou de entregas do que dá para ser feito dentro da frente de tech mas definitivamente a gente não está no nosso pior momento a gente já foi muito pior porque a gente não tinha processo e a gente não é nativo de tecnologia então o Denner eu todos os demais sócios ali exceto um deles literalmente apenas um sócio que tem ali alguma expertise de tecnologia mas também nunca foi um CTO nem nada do gênero então o cara aprendeu está aprendendo ali junto com a gente então acho que existe muito esse aspecto de a gente não ter tido a experiência prévia eu não lembro se a gente tentou fazer alguma coisa com software house eu acho que a gente nunca fez por causa do tipo a questão de fazer em casa versus o tempo e o custo de fazer com uma software house tem essas dúvidas então a galera de dev tipo os nossos devs internos eles falam que fazer com uma software house seria ruim porque os caras vão demorar muito mais vai custar mais caro e eles codam de jeitos que levam mais tempo naturalmente acho que é peer não sei o que o cara coda junto com o outro enfim é um papo assim os argumentos deles e aí eles demonstram tem um negócio que a gente tem que é a parte de cobrança da V4 que é um sistema de cobrança a gente envia lá automaticamente já envia os boletos para o cliente o cliente paga esse boleto já é splitado entre matriz e franqueado tudo já funcional ali e isso foi codado sei lá em 3 meses 4 meses um negócio assim isso lá atrás muito tempo atrás e foi recodado em 3 meses de novo só para ficar novo numa nova linguagem do software que a gente estava criando e aí eles falaram pô se tu for numa software house estimar quanto isso vai custar e quanto tempo vai levar eu te garanto que vai ser o dobro do que a gente fez acho bons argumentos talvez não seja o mais escalável do mundo não esteja perfeito provavelmente não está documentadinho maravilhoso mas enfim funcionou e o exemplo que eu estou dando é no de para startups que estou começando que em algum momento eles teriam caixa de repente para internalizar até a equipe dessa software house como o squad que começa assim é caro né é muito caro é caro é caro mas eventualmente tem que fazer as contas todas no longo prazo o que faz sentido ou não de acordo com caixa de cada um total e assim é hoje por exemplo dele que tem a possibilidade de trabalhos remotos às vezes tem que um dev aí que não está rendendo porque está com três empregos né sim acontece então assim de novo são pessoas né mas principalmente são processos né criação de cultura para definir isso eu falo na minha experiência acompanhando aí várias startups que acabam às vezes lançando antes da hora algum produto e tendo uma responsabilidade forte com os clientes dos seus próprios clientes né e pelo contrário também empresas grandes que resolvem investir no time tech né e realmente demoram anos e anos para ramparem também né esse produto tem um olhar com carinho muito muito forte mesmo e é algo que me preocupa bastante não é que tem que estar perfeito porque nunca está né qualquer tipo de empresa está tudo dando errado o tempo inteiro o grande lance é como é que você reage aquilo e às vezes uma empresa maior vai ter um tempo melhor do que uma empresinha que tem dois três startups que dois caras estão de férias ou estão com a fila doente de madrugada aconteceu alguma coisa que ninguém vai resolver então vai ser bom ter o máximo acesso a suporte possível perfeito e o que você está enxergando hoje do mercado no Brasil porque eu sinto que está tendo dois mercados digamos assim de startups tem tem as tradicionais VC Backend que é o modelo sei lá o cara que vai no iCombinator da vida e capta tenta captar com os fundos tradicionais ou os fundos gringos mas está surgindo agora também cada vez mais um outro tipo de startup que que eu diria que é mais mundo real no sentido de os caras estão buscando mais fazer caixa o mais rápido possível e não necessariamente vou criar um vou captar 10 milhões criar um produto e sabe sei lá quando expandir infinito queimando caixa como você está vendo esse movimento do empreendedor de startup buscar mais o ter cliente né se financiar com cliente ao invés de investidor e o que você enxerga de futuro pelo que você está vendo conversando com muitos empreendedores pelo que você está investindo qual que você acha que é o modelo vencedor hoje no sentido de se você é um cara que está ouvindo aqui a gente quer montar uma startup o que você acha que ele faz mais sentido ele pensar no sentido de modelo de negócio sem dúvida né obviamente vai depender o quanto ele está querendo inovar ou não o quanto deep até que ele está querendo fazer às vezes é uma startup que é super difícil mandar satélite lá para a lua enfim que obviamente não é nosso talento aqui no Brasil a gente vê coisas assim acontecendo nos Estados Unidos por exemplo que exigem muito capital up front mas de uma forma geral eu vejo esse right sizing de valuation do mercado que tem acontecido que foi obviamente top down globalmente mas principalmente relacionado à alta de juros mas também da falta de entrega de ROI de novo aqui ROI Hunters e eu vejo que existe um conflito de interesse e de novo que é um mercado ainda muito imaturo e jovem gigantesco entre os gestores de VCs os LPs e os empreendedores na verdade que foi muita picaretagem feita tem muita gente que estava gastando dinheiro dos outros para garantir ali pelo menos sua taxa de gestão se está muito preocupado com o carry que demora 7 a 10 anos para vir e a maior parte dos fundos eles geram lucro mesmo sem nenhuma startup vingar só em taxa de administração etc os caras já já se pagam sem ter nenhum alinhado se pagam mas não é tão interessante para eles também mas dependendo do tamanho do cheque que eles conseguirem pode ser incrível é porque o mercado brasileiro acaba sendo limitado mesmo mas é verdade o cara que está sentando em cima de um bid de dólar recebe 12% ao ano não é ruim claro que ele tem que ter uma equipe grande mas enfim por outro lado se gastar um bid de dólar no Brasil de forma responsável é impossível isso é fato não tem ativo para isso então todo esse wide sizing que é doloroso tem esse doloroso para todo o ecossistema eu acho que é fundamental que tirou muito aventureiro dos dois lados da mesa essa é a real então é fato que os VCs mais responsáveis estão de olho muito antes do que eles estariam em 2021 mesmo que foi uma coisa incrível na capacidade daquele negócio gerar a caixa no curto prazo de realmente ver o quanto o cara é responsável o quanto ele está fazendo aquele negócio para os clientes dele não para acionista ou para passar a batata quente para o próximo cara que era o que estava acontecendo o cara do investimento no CID no pré-operacional dava um jeito de passar para algum abestalhado da série A que dava um jeito para outro da série B outro da série C e assim é passando até vai quebrar na minha mão não vai quebrar era um grande esquema de pirâmide que normalmente o SoftBank tomava todo o prejuízo aí eu não posso não nem confirmar nada mas obviamente faz parte da tese de cada um e obviamente a própria SoftBank já deu grandes acertadas mas é fato que a nível mundial eu não estou falando só Brasil não aconteceu coisas assim menina rave aqui a cultura latina não é brincadeira também que envolve muitas vezes corrupção empresas sendo adquiridas M&A por valores estratosféricos por founder fazer alguma secundária louca com um cara que foi adquirido já houve coisas aí absurdas então assim tudo isso faz parte da falta de publicidade de número desse tipo de mercado e aí onde a gente entra com a possibilidade de fazer captações públicas onde o cara tem que abrir números e aí aqueles empreendedores mais sérios que confiam mais no próprio taco vão acabar aderindo nesse modelo de crowdfunding de investimento com essas possibilidades de criar o que? Uma rede de embaixadores você ter vários sócios vários embaixadores que é um formato de IPO exatamente um micro IPO que você está na prática criando o que? Todo mundo que investiu em você ali vai ser seu embaixador vai estar falando de você para os amigos vai estar consumindo o seu produto isso é o Div Hub por exemplo entre algumas outras e só uma dúvida que você falou o pós-capitação ele tem que continuar divulgando as informações? sim pela regra da CVM ah perfeito trimestral tal qual semestral não tal qual porque o comprar vai ser muito menor a quantidade e o custo e esse é um benefício inclusive exatamente eu não sabia é para democratizar o acesso a oportunidades de investimento e o acesso a funding mesmo então eu sou fã desse modelo com certeza que obviamente ainda está engatinhando o modelo de crowdfunding a nível mundial mas tem grandes cases de sucesso também e que é muito legal porque eu garanto que todos nós aqui gostaríamos de ter investido no Nubank lá atrás mas nenhum não tinha mecanismo para isso eu não tenho dinheiro só ainda mas basicamente nenhum de nós poderia porque só chegou na mão do VC não existia um mecanismo de alguém investir 10, 15, 20 mil reais não no Nubank lá atrás e é isso que eu acho que o mercado está indo investir no VC é um complexo tem um valor mínimo é muito difícil você precisa conhecer o VC quem não é do mercado nem sabe o nome dos VCs é, sem um LP mas num país como o Brasil é limitadíssimo pouquíssimas pessoas conseguiriam entrar e o o que você está enxergando hoje é que eu vejo que deu uma guinada que antes todo mundo de startup que eu conhecia estava fazendo o B2C todas as startups eram o B2C e hoje a gente está vendo pelo menos no sentido do quem está ganhando dinheiro de verdade é claro não necessariamente é o maior dinheiro mas eu pela percepção minha sem dados é que uma startup B2B tem mais chance de dar lucro mesmo que não seja mesmo que ela não se torne um Nubank no sentido de valer 100 bilhões ou etc mas ela tem menos chance de quebrar eu vejo pelo menos a vocação do Brasil é B2B e os números provam isso eu acho que talvez porque a sua indústria ali onde você atua você vê muita coisa chegando no B2C muito e-commerce pequeno que está precisando ali está tendo uma influência digital maior mas a maioria absoluta dos funding no Brasil foi direcionada a B2B e eventualmente alguma B2B2C mas nem sempre foi assim eu sinto que em 2015 eu via muita coisa B2C surgindo aqui mas aí às vezes era mais e-commerce do que startup mesmo com soluções você vê hoje um modelo de SaaS B2B é muito mais funding seja em qualquer indústria obviamente fintech tem uma parte forte um share interessante desse mercado mas até as fintechs B2C praticamente nenhum avançou muito legal que é difícil B2B2C sim mas B2C diretamente tipo a Nubank é dificílimo Nubank é um caso espetacular a própria Jim Pass que é o puta que se lançou B2C e mudou para B2B totalmente por causa disso o growth no B2B é muito menos complexo e o B2C além de ser caríssimo realmente não está na vocação do mercado brasileiro do ecossistema brasileiro eu tenho essa curva que é uma B2C que inclusive eu transformei o modelo de negócio para ter uma opção B2B2C também então sem dúvidas um B2B porque acaba o que acontece se você está trabalhando num B2B você vai precisar falar com menos pessoas por mais que o seu custo seja alto eventualmente é mais simples para uma startup falar com 50 a 100 clientes do que eventualmente milhões de clientes e fazer uma campanha bem feita e o ticket médio eu sou fã fãzaço de qualquer tipo de negócio B2B justamente pelo ticket médio porque o ticket médio te dá uma possibilidade muito maior de trabalhar as coisas porque você consegue fazer um investimento maior você pode você pega um projeto B2B qualquer projeto pequeno B2B da V4 se a gente falar para o cara gastar 10, 20 mil de mídia pô dá para gastar porque um contrato dois contratos desse cara já cobre isso várias vezes lá na frente agora você fala para um restaurante de ticket médio 55 reais vamos gastar 20 mil de mídia ele fala não fudeu 20 mil reais de mídia tem que fazer mil vendas para cobrir isso e sair do zero a zero com a minha margem de 10% fica muito mais difícil trabalhar num restaurante que não é o caso aqui mas eu sinto que o B2B se tem essa desvantagem que é mais difícil de conseguir gerar volume e ao mesmo tempo ter uma boa margem e saber gerar esse alto nível gerir esse alto nível de investimento hoje eu tenho meu portfólio próprio de 12 startups só 3 são B2C e realmente são das que estão mais sofrendo é é difícil é difícil custa muito dinheiro tempo e você saber se comunicar com um milhão de pessoas que até o papo do Roy Hunters também é muito difícil você identificar os cohortes diferentes seja sexo, idade região sotaque você saber conversar com cada um das pessoas que você identificou ali como potencial isso aí é o core do Ricardo é difícil McDonald's que é incrível fazendo isso boa demais é verdade pois é muito difícil muito difícil lá na XP a gente tem quase 5 milhões de clientes a gente tem 4 marcas para conseguir fazer isso e dentro de todas as marcas tem vários segmentos tal qual o Itaú tem o Personal IT tem lá o Varejão a gente também faz essa segmentação ali dentro das marcas para cobrir esse desafio realmente é muito difícil o B2C é muito mais complexo você ter uma mensagem uniforme que cubra aquele segmento versus o B2B que é o que você está trazendo a mensagem ocorre muito mais uniforme para uma cliente que é uma empresa e olha a própria V4 também é um exemplo no teu caso como é já um B2C tu tem o PJ que é um B2B mas teu volume é o B2C a gente tem 11 anos de negócio quase e a gente tem 6 mil clientes ativos tipo é muito ele tem 5 milhões de clientes se eu pegar todos os meus leads que eu precisei gerar para viver 10 anos de empresa são 100 mil leads é muito mais fácil de conversar com essas pessoas eu nem consigo criar uma estratégia de CRM que tenha tantas réguas como uma XP consegue criar porque eu não tenho nem base para isso a coisa legal é que hoje está mais fácil na prática porque se comparar com 20 anos atrás 30 anos atrás até hoje tem várias ferramentas de calcular o K que é LTV por cohorte e lá está até uma fase super famosa que já ouvi sendo dita por várias pessoas diferentes então às vezes é um cara da Scandinavia Airlines ou outro não sei de onde dizendo que eu sei que metade do meu gasto em marketing é mal gasto só não sei qual é a metade não conhecia essa frase ela é muito boa então na prática hoje você tem ferramentas e conteúdo para aprender com outros cases práticos ou assessores como a V4 que nos ajuda a tomar essa decisão de uma forma melhor mas puta merda ter grana para falar com tanta gente no B2C não é brincadeira não eu mesmo nunca tive coragem inclusive grana até a nível de disparo porque as ferramentas de CRM você tem que falar com 5 mil clientes só a continha de SMS da XP já deve ser uma coisa maravilhosa seus forços agradecem e qual você acha que está sendo o perfil do founder hoje tentando ajudar aqui o ouvinte como é que é o processo atualmente do cara beleza tenho uma ideia montei como eu vou captar dinheiro em que momento eu devo buscar captar dinheiro eu devo buscar algum cliente antes ainda existe essa coisa de captar no PPT não existe mais mas dá um um overview de timeline como normalmente é um time de fundador o que normalmente ele precisa ter porque normalmente é muito comum em startups ter o time de fundador não ser um único dono como muitas vezes negócios tradicionais tem às vezes é um time de dois, três founders explica pra gente esse overview de uma timeline fulano tem uma ideia cria um MVP capta e aí qual que é o playbook perfeito o que eu recomendo e de novo insisto muito nisso é o cara realmente fazer muita pesquisa de cliente quem tem ideia todos nós temos 20 bilionários por dia mas toda ideia é bilionária então você saber se aquela história faz sentido você tem que pesquisar seus clientes investir muito tempo e pra isso você não precisa sair do seu emprego porque na prática no final do dia é dinheiro dinheiro atrapalha seu casamento seu relacionamento sua cabeça o cara que tem que produzir pensando em dinheiro e boleto a pagar produz muito menos do que conseguiria produzir em um momento de segurança financeira e alta performance então no mínimo o cara tem que ter dois anos de caixa aí pra sobreviver sem precisar de salário e isso não é fácil pra quase ninguém já eliminamos 99% do Brasil então se o cara não já tiver isso desde o começo bem planejado é melhor não se dedicar nem um segundo da vida dele porque o cara segunda custa tempo independente ele tá trabalhando não é tempo com a família curtindo com seus amigos cuidando da saúde pois é e nesse sentido assim o cara tem que ter caixa antes de tudo tá a figura do founder bilionário que começou na faculdade não existe são casos aí milagrosos de gente que já era rica que tava estudando em Harvard esse modelo não existe normalmente Harvard é tipo 300, 400 mil dólares não é uma parada na prática a ideia aqui é realmente quem passou por alguma teve uma carreira de executivo legal que conseguiu juntar um pezinho de meia interessante que tem a mulher que trabalha e colabora também na renda mensal ou vice-versa a mulher que tem um marido que também pode ajudar que é a fundadora tem grandes no Brasil também então é uma decisão de vida que envolve muito mais do que o profissional e sua carreira mas também o pessoal então a galera de estudante que tem uma ideazinha legal que quer desenvolver muito bom porque eventualmente você tá morando na casa dos seus pais tá gastando menos e se tiver suporte da faculdade tem várias aí que já tem estruturas de laboratórios de inovação e conversar com os amigos é muito melhor tá fazendo isso do que fumando maconha isso é fato na faculdade ou vendo Netflix e Instagram o dia inteiro pois é então assim nesse sentido o perfil e até eu falo minha própria tese de investimento eu como investidor que eu olho falando do playbook que você perguntou eu olho muito o que o cara fez antes principalmente realmente eu tento fazer um corte que o cara tenha que ter pelo menos ter tido uma empresa antes dependendo de ter tido sucesso ou quebrar porque algum dia ele vai quebrar só eu não quero que você ira comer o dinheiro então a primeira coisa o cara é second time founder já teve alguma empresa no passado segundo é um problema fácil de entender a galera realmente tem interesse naquela solução tá sendo mal servida como é que ele sabe aqueles dados que pesquisa ele fez então eu tenho que pesquisar muito o que o cara pesquisou eu tenho que fazer as perguntas chatas é algo que vira e mexe eu solto algumas dicas nessas aí nas minhas redes justamente que a galera não faz o beabá bem feito que às vezes vai investir por fumo como grandes investidores grandes investidores bilionários fecharam às vezes o negócio em 40 minutos porque sabia que não sei quem ia investir então nesse sentido eu vejo aí cada vez mais founders mais experientes tendo sucesso do que aqueles que simplesmente querem inovar a gente não tem mecanismos aqui no Brasil para impulsionar empreendedores da economia real quem dirá economia digital criativa que nem existe ainda que na prática é uma startup hoje você considerar que startup que está ali fazendo um investimento pessoal gigantesco sacrificando sua rede de amizades também que às vezes capta dinheiro com amigos com o pai da mulher enfim com o tio do cunhado do primo isso aí acaba muito afetando a vida pessoal das pessoas todos nós que empreendemos já passamos por isso eu já passei é uma coisa super interessante você perder dinheiro dos outros então você captar dinheiro nesse momento também é quase uma irresponsabilidade por isso que fala family, friends and fools captar dinheiro de gente efetivamente profissional naquilo que vai ter a inteligência emocional para lidar com write-offs então eu vejo cada vez mais e recomendo cada vez mais que sejam pessoas muito mais experientes que já tenham tido uma experiência ou trabalhando em startup ou em uma grande corporação que ensinou coisas óbvias a serem feitas todos os dias fazer o óbvio todo dia é difícil para caramba e o óbvio às vezes é só a política de reembolso dos custos até isso por mais que pareça muita gente acaba misturando a economia a grana da empresa com a grana pessoal ainda mais nessa fase então eu vejo que os grandes faunas são pessoas muito mais experientes e que já tem um dinheirinho guardado para poder tomar decisões com mais calma isso é uma coisa fundamental a questão do tempo o cara que toma eu já fiz muito esse erro tomar decisões porque estava precisando ganhar dinheiro semana que vem pelo amor de Deus agora urgente todas essas decisões estavam erradas por outro lado o cara com fome acaba sendo mais criativo também então tem que saber que parar isso eventualmente o cara logo cedo capta uma fortuna no PPT porque faz parte de uma família que tem um relacionamento muito legal ou eventualmente pegou algum investidor maluco num dia bom isso acaba fazendo ele focar muito no desenvolvimento da própria solução do que efetivamente sendo mais criativo e pensando em atender os clientes que ele quer almejar e servir de uma forma menos conservadora vamos falar assim a fome é fundamental para o ser humano criar e inovar e evoluir há milhares de anos a fome que levou o cara para ir para um rio para buscar água para começar a plantar para começar a caçar e isso transfere muito ao nosso momento hoje o cara que quer ser empreendedor que tem uma fome muito grande não necessariamente de grana e aí que tá quem faz uma startup por dinheiro normalmente quebra a cara aquele cara que já tem uma graninha já tem uma segurança talvez um pouco melhor mas tá fazendo pelo propósito pelo legado e pela paixão também até porque uma coisa que a galera talvez não saiba é que o salário de um founder normalmente ele não é o maior salário da empresa às vezes você vê a empresa captou 10 milhões aí você acha o cara tá ganhando 100 mil normalmente esse cara ganharia muito mais em qualquer outro emprego do que sendo um founder normalmente só que a galera tem uma dimensão um founder ganha 10, 15 mil e assim ele provavelmente tem funcionários que ganham muito mais normalmente ganha zero mas o que captar com certeza eu falo assim quando ele se dá um salário é no máximo 10, 15 mil mesmo ele já às vezes até pagando 30 mil para um programador 20 mil para um programador ele ganha menos e ele não vai subir a empresa pode estar falando milhões e ele não vai subir o salário dele porque tá de comum acordo que cara você tem seu equity seu equity vale alguma grana quando você for ganhar dinheiro você vai ganhar quando você tiver uma secundária depois quando você se der sucesso né porque os investidores também recebem antes a grana é muito normal né investidor ter um acordo que pô se alguém for fazer uma secundária primeiro vai ser investidor não vai ser você founder porque pô você tá saindo da empresa fodeu e isso é muito importante né porque a galera acha que o cara levanta dinheiro tá rico né pra ganhar dinheiro na verdade na maior parte das vezes se ele fosse um executivo em qualquer empresa ele ganharia mais ele ganharia bônus ele ganharia porrada de coisa e se não dá certo ele não coloca o dinheiro no bolso ele deixou de ganhar o salário desse período é o custo da oportunidade muita gente não faz essa conta então aqui você trabalhou um ano você investiu 5 milhões dessa empresa porque você captou 4 milhões botou 1 milhão de sua conta mas quanto é que você ganharia de salário em outro lugar 2 milhões por ano por exemplo tá um puta executivo o cara gastou aí 3 do bolso na prática é essa conta que muita gente não sabe fazer e é óbvio mas o óbvio pode dar errado ainda pode ter tudo pra dar errado tem sempre tudo pra dar errado uma startup paga o imposto exatamente normalmente até menor do que grandes corporações não faz o menor sentido não existe um benefício fiscal pra investidores antes você vê as diferenças aí tributárias para fomentar empreendedorismo de países mais maduros que nem os Estados Unidos e compara com o Brasil é absurdo mas até na criatividade a galera de startup tem muita criatividade inclusive nos nomes write-off lay-off não é demitir pra caralho é outros nomes é a gourmetização é passar a faca a gourmetização da demissão não demitiu ninguém não a gente fez um lay-off mas é bem interessante essa visão que eu realmente tenho visto cada vez mais os second time founders é bem mais normal quando eu comecei quando eu captei lá em 2015 eu via muito esse outro perfil que era o cara era jovem como eu no geral todo mundo era técnico eu sou programador todos os outros founders que eu conheci eram programadores também e hoje eu realmente vejo que mudou esse perfil tá mais difícil eu acho que até os programadores também não querem mais mudar de startups até porque hoje tem um plano de carreira é muito mais fácil ser programador é muito menos risco porque antes um programador era um upside muito grande você ser um founder hoje muitas vezes você pode ganhar em dólar às vezes 10 mil dólares 20 mil dólares pra que eu vou correr o risco o valor esperado dos dois cenários ele mudou bastante o cara já consegue ganhar uma boa grana sendo só no Brasil fazendo home office ganhando 20 mil dólares por mês em cada emprego você tem 6 empregos bizarro mas é verdade realmente mudou esse perfil eu vejo cada vez mais até vendo nossos amigos que lançaram startups recentemente tipo um atab da vida né sim que já é um ex-executivo já é um velho não tô brincando interessante não mas é verdade já é um second time né Fred o que você pode deixar de mensagem final aí pra galera se não a Bruna aqui do podcast vai cobrar a gente dobrar já ligou o taxímetro já tá olhando bravo já tá na bandeira 2 ali como mensagem principal de novo eu repito isso pesquise estude invista aí no seu crescimento pessoal aprenda idiomas que é fundamental você fala 4 línguas né sim que loucura eu tive a sorte eu nasci na França e fiquei em Nova York 3 anos durante minha infância só cheguei no Brasil com 11 anos aí nessa época eu mal falava português e hoje eu falo francês sotaque baiano né e meu pai é da Bahia aí também falo espanhol porque eu mori 4 anos na Espanha em Barcelona tive empresa lá fui executivo lá e aí acabei tendo a oportunidade de aprender esses idiomas que com certeza fui contratado pela Amos por causa disso já acabei de ter dinheiro fora por causa disso também ajuda muito né você investir seu tempo pra falar idiomas de uma forma fluente um outro episódio isso daqui pô apareceu uma Espanha aqui apareceu pô não é tem mais experiência e como você acha que alguém pode fazer pra pra aprender idiomas de uma forma mais business eu vejo que é uma grande dificuldade porque assim beleza aprender inglês acho que boa parte não boa parte ok na nossa bolha muita gente fala mas não necessariamente fala no nível de vou falar com o investidor pra captar só vem uma coisa na minha cabeça fisca como você vê founders que querem aprimorar o inglês isso que é espetacular do mundo de hoje em dia que na prática tem tudo na internet vá no youtube procure how do I do my pitch em inglês não tem desculpa pra alguém que já fala um pouquinho não saber pelo menos a parte técnica e quem não fala ainda hoje tem muitas formas também de aprender seja grandes aplicativos que vão gamificando a experiência de aprender ou você vê Netflix duas vezes um com legenda e outro sem legenda pra ir aprendendo pra ir melhorando o ouvido e obviamente se comunicando hoje tem grandes plataformas também que permitem que se converse com pessoas de outras pessoas do mundo e claro mesmo sem grana tem de se aplicar em programas que podem levar estudantes pra fora fazer intercâmbio logo cedo quanto mais cedo é melhor isso é questão de cultura o Brasil hoje nem 3% da população fala inglês você vai com países como Tailândia que identificaram a necessidade absurda de investir em turismo pra sobreviver que não tem essa riqueza de produções de commodities que o Brasil tem que acabou que a galera 70% fala inglês um país super pobre eu vou dar minha visão sobre essa pergunta aí do João que é cara eu acho que o cara que não aprende ele não quer essa é a verdade porque tipo assim não é é uma questão de priorização é uma questão de priorização tipo assim é difícil aprender inglês a primeira vez aprender qualquer língua a primeira vez com certeza é como qualquer coisa na vida tá ligado mas eu mesmo eu aprendi as primeiras noções assim tudo só jogando e pesquisando no Google eu jogava eu queria saber que porra que era aquela daí eu pesquisava o que significa o que significa e tal exatamente e quando eu fui fazer um curso que também assim pra maior parte da população pagar deve ser o que 500 reais por mês hoje um curso sei lá na Wizard alguma coisa do gênero deve ser algo nesse preço aí na faixa de 400 a 700 reais por mês é caro pra maior parte da população é caro mas é horrivelmente caro não é então se você tem grana ali pra pagar um negócio desse paga que é even easier paga porque é da ROI é da ROI pra caralho é muito mais fácil você vai lá faz e tal se tem algumas que tu consegue sair do zero ao suficientemente fluente em um ano suficientemente pra se comunicar então pô já é grosso tem muita fora tudo isso que o Fred falou tá ligado então eu fui fazer curso quando eu cheguei no curso eu fiz o nivelamento que eles falam que é pra você lá testar lá que nível que você tá e eu pulei sei lá 30% do curso inicial só de ser interessado tá ligado então dá pra aprender e quanto mais cedo melhor também mas teu grande salto provavelmente foi quando você foi pra lá né a imersão dá muito vou te falar que não vou te falar que não não eu não não tive esse salto não porque eu já quando eu fui pra lá você já chegou no nível bacana eu cheguei no nível muito bom já eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez foi agora fim do ano passado e aí tipo assim eu já falava muito tempo já tinha interagido muito o primeiro cliente da V4 que foi gringo fui eu que trouxe porque eu saí de férias uma vez lá atrás olha só que loucura essa história lá atrás eu saí tipo assim tirei as férias 10 dias na praia e aí eu fiquei enjoado de ficar na praia porque eu falei pô eu queria trabalhar só que não tinha exatamente o que fazer ali na hora eu falei vou entrar nesses sites de frila e vou fazer um frila de tráfego foda-se e aí eu peguei um frila de tráfego na época podia não pode mais hoje na V4 eu peguei um frila de tráfego de uma mina de Nova York e aí eu fiz fiz as copy dela fiz tudo porque eu era interessado sempre gostei de inglês tá ligado então acho que isso facilita muito o cara se interessar minha mãe por exemplo ela não se interessa no inglês ela não consegue aprender a minha teve escola a minha teve escola de idiomas e mal falo inglês é eu falo norueguês acho que essa eu nunca tinha te falado eu morei um ano na Noruega caralho eu fiz um ano meu high school lá fala que eu sou muito lindo em norueguês é uma forma cool que o norueguês fala o grande lance você fez ser um bom papagaio também né você vai repetir você aprende a repetir isso é verdade cara é isso por isso que eu vejo tanto valor na imersão eu aprendi em 3 meses lá mas também eu tava cheguei lá na minha segunda semana eu tava tendo aula de biologia em norueguês mas um hackzinho que eu usava é que eu também fiquei pouco tempo tá ligado então nem fez muita diferença eu pegava livro de história de criança eu me lembro e eu traduzia palavra a palavra pegava meu caderno ia lá no dicionário palavra a palavra a imersão me ajudou bastante o duolingo é do caralho também isso é verdade o duolingo é legal tem muita coisa eu fiquei em casa de americano também acho que isso ajudou porque aí não tem como vocês comunicarem de outra forma que não seja inglês jogar é muito grofo também pra isso porque eu joguei muito tempo com gringo e aí eu queria aprender a xingar os caras aí eu tinha que aprender a falar inglês não dá pra você gritar com alguém brigar com alguém sem saber logo cedo na minha vida quando eu fiz um intercâmbio a primeira coisa minha mãe falava é sai de perto de brasileiro a galera vai pra Austrália fica na praia o tempo todo com 20 amigos brasileiros lá na Austrália é maluquice a primeira vez que eu fui eu fui pra Califórnia fiz mestrado lá que legal as minhas duas comprovações de que eu sei falar inglês foi uma eu participei de um round table que é uma mesa redonda falando de negócios lá em Las Vegas isso pra mim foi tipo assim eu consegui trocar ideia com todo mundo na mesa assim sobre a V4 caralho explicar tudo me achei muito foda nesse momento falei caralho agora eu posso falar que eu sou fluente nessa merda mesmo e a segunda que é mais coloquial foi que eu fui num happy hour com três norte-americanos trocar uma ideia tomar um vinho com o mesmo negócio e fiquei três horas lá trocando ideia com os caras e o aprendizado é muito muito growth você achar que por exemplo eu entrei na Amazon fiquei três anos lá entrei em 2019 quando eu entrei eu já era fluentaço em inglês eu tinha morado fora eu tinha feito tudo mas não tinha nada de papo corporate que é completamente diferente de startups a quantidade de sigla é absurda até a AWS é uma sigla é um dialeto tem coisas que você tem que estar aprendendo o tempo todo fazia perguntas absurdas tipo a primeira vez que a pessoa chegou pra mim ah quantos logos você vai trazer esse ano eu sei o que é logo de logomarca mesmo de empresa mas era um termo que eu nunca tinha ouvido falar quantos clientes é logomarcas quantos logos que legal muito bom pra galera aí que tá nos assistindo no YouTube muito obrigado pela sua presença até aqui pra quem está nos ouvindo não está ouvindo isso só você tá vendo essa parte porque você tá no YouTube então deixa aí o seu like comentário se inscreve faz aí a stack do compartilhamento que nos ajuda bastante pra continuar produzindo aqui o Roy Hunters Podcast e Fred obrigado de novo pela presença aí mestre você é um bom copywriter? sou você é um bom copywriter? olha a resposta na verdade na verdade nunca vendeu serviço de copywriter mas adoro ter umas ideazinhas então esse é o seu momento esse é o seu momento de brilhar a gente faz o título no final a gente pensa no título aqui pra sugerir pra galera que tá editando a galera tá ouvindo também o podcast ainda então que nome tu daria pra esse episódio pra galera clicar? passa fome pra criar porra ótimo passa fome pra criar eu gostei muito passa fome pra criar tem a ver tem conexão tu não acha que tem pouca conexão com o papo de Roy Hunters? é legal é criativo mas tu acha que chama a atenção da galera do growthar na prática o cara tem que criar canais não é só matemática essa parte de growth exatamente a fome gera growth é um é budget a fome é por causa do budget budget é limitado eu tenho 10 mil reais pra gastar ali tem que passar fome pra ser mais criativo porque as vezes você tá com um milhão de reais você nem faz conta a escassez gera growth a escassez a escassez ou a fome a fome é legal pra ir no papo porque ele falou antes a fome é cor principalmente que são 12h23 eu tô ficando com fome por isso que eu pensei a escassez vamos fazer assim título por extenso ali a escassez gera growth é isso e a gente pode colocar e a gente pode colocar o outro no título na imagem então a fome gera growth e é fato que justamente isso é para o ROI mas também funciona de anúncio de marketing mas também para inovação mesmo que é o papo que conecta o que eu tô falando aqui de startups totalmente perfeito e aí aí Obrigado.